Oi, e hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, como eu tinha prometido aí no canal, o cachorrinho acerola. Esse cachorrinho todo articulado, né, que eu fiz aqui e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo dele aqui no canal, tá bem? É um passo a passo, é bem facilzinho de fazer e ele é todo montadinho com botões, tá bem? Então, cachorrinho acerola, a gente vai fazer com a linha Anne e agulha 175, aí você pode misturar, né, as cores, eu coloquei aqui a cor na orelhinha, igual da pontinha do rabo, do focinho, e a gente começa pela patinha. Essa patinha, ela é bem pequenininha, a gente vai fazer quatro patinhas iguais, tá? A gente vai amassar assim a base e amassar assim, ó, assim a patinha e ali em cima, de outra forma, pra prender o botão depois de pronta. Aqui entra um botão, né, e a parte de baixo a gente faz as patinhas. Tô fazendo em duas cores, mas você pode fazer a cor que você quiser, tô usando agulha 175 e o fio Anne, mas você pode usar o fio que você, né, tiver preferência, tá? Dependendo do fio, ele vai ficar maior ou menor. Aqui eu tô colocando essa linha Anne Craft pra fazer o detalhezinho da patinha, que é um pouquinho mais escura que a linha Anne que eu tô usando na pata, tá? Mas são detalhes que depois o artesão dá o seu toque pessoal. Então, a gente começa aqui com um anel mágico com seis pontos, lembrando que esse é o cachorrinho acerola, tá? E quem comprar o PDF da fofolícia, leva junto, né, de forma gratuita, o PDF do acerola, tá? Então, a gente começa aqui com um anel mágico de seis pontos, um anelzinho mágico de seis pontos, e agora na carreira de número dois, nós vamos fazer seis aumentos, tá? Seis aumentos na carreira de número dois. Estamos fazendo a patinha do cachorrinho acerola, tá? Então, aqui na carreira de número dois, nós vamos fazer seis aumentos, que dão um total de doze pontos. Doze pontinhos. Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva, e qualquer dúvida é só colocar aí nos comentários, tá? Eu demoro um pouquinho, mas eu respondo a vocês. Na carreira de número três, nós vamos fazer um aumento e três pontinhos, tá? Então, um aumento e três pontos. Eu vou fazer isso por cinco cinco vezes, tá? Um aumento e três pontos, tá? Um aumento e três pontos, por três vezes, que dá um total de quinze pontinhos. Bom, vai ficar um total de quinze pontinhos. E aí, eu vou fazer a minha carreira quatro e cinco, mais duas carreirinhas com quinze pontos. Agora, eu já estou na minha carreira de número seis, onde eu faço um ponto, tá? Um pontinho. Depois desse pontinho, eu vou fazer um aumento, mais dois pontos, e aí eu vou fazer uma diminuição e um ponto por três vezes, tá? Eu vou fazer isso aqui três vezes. Uma diminuição e um ponto. Novamente, uma diminuição e um ponto por três vezes, né? E aí, eu vou fazer um pontinho e um aumento. Então, vai ficar um total de quatorze pontos essa carreira, tá? Minha carreira de número sete, eu vou fazer um total de quatro pontos. Três, quatro pontos. Depois, eu vou fazer uma diminuição e dois pontos, tá? Uma diminuição e dois pontos. Por duas vezes, tá bom? Dois pontos. Eu vou fazer isso por duas vezes. Então, novamente, uma diminuição e dois pontos. E aí, eu termino com mais dois pontinhos aqui, tá? Mais dois pontinhos. E aí, eu vou terminar minha carreira aqui, eu vou terminar minha carreira aqui, com doze pontos. Agora, eu já tô na minha carreira de número oito, onde eu começo com três pontos. Três pontinhos. Depois, eu vou fazer uma diminuição e dois pontos. E aí, eu vou fazer uma diminuição e dois pontos. E aí, eu termino essa minha carreira com mais um pontinho. Fechando aqui dez pontos na minha carreira de número oito. Aí, eu vou fazer a nove e a dez também com dez pontos. Já na minha carreira onze, eu começo com três pontinhos. Depois dos três pontinhos, eu vou fazer um aumento e dois pontos. Um aumento e dois pontos. Por duas vezes, tá? Um aumento e dois pontos. Por duas vezes. E fecho aqui com mais um pontinho. Dando um total de doze pontos na minha carreira de número onze. Na minha carreira de número doze, eu começo com dois pontos. Depois, eu vou fazer um aumento e dois pontos. Por três vezes. Tá? Um aumento e dois pontos. Por três vezes. Aumento. Dois pontos. Depois, de novo, aumento e dois pontos. Então, depois que eu fiz essa sequência de um aumento e dois pontos por três vezes, eu vou fechar com mais um pontinho. E a minha carreira de número doze vai ficar com quinze pontos. Eu vou fazer a treze também com quinze pontos. Na minha carreira quatorze, eu já começo com quatro pontos. Quatro pontos. Um aumento. E eu vou repetir isso por três vezes, tá? Quatro pontos e um aumento por três vezes. Então, ela vai ficar com um total de dezoito pontos. Quatro pontos e um aumento por três vezes. Então, lembrando que essa é a perninha, a patinha do acerola. E as quatro patas são exatamente iguais, tá? Você pode trocar a cor, mas elas são exatamente iguais. Tô fazendo uma sequência, já na minha carreira quatorze, de quatro pontos e um aumento por três vezes. Que vai me dar um total de dezoito pontos. Eu vou fazer até a minha carreira dezesseis com dezoito pontos. Então, eu fiz a quatorze, quinze, dezesseis com dezoito pontos. E agora começa a minha carreira dezessete. Onde eu faço um ponto, uma diminuição por seis vezes. Por toda a volta, né? Um ponto e uma diminuição por toda a volta. Nesse momento, já é bom encher um pouquinho a pata, tá? Então, um ponto e uma diminuição por seis vezes. E aí, eu vou ficar na minha carreira dezessete com doze pontinhos. Então, nessa hora, já é interessante começar a encher, né? A patinha, tá bom? Então, a gente tá terminando aqui a carreira dezessete com um ponto e uma diminuição por toda a volta. Que vai me dar um total de doze pontinhos. E aí, é hora de encher a patinha. Não enche muito, tá? Ela fica com esse formato. Aí, a gente vai encher e depois, vou fechar aqui com seis diminuições, tá? Então, você vai encher um pouquinho. Depois, a pontinha, você vai moldar desta forma aqui. E aqui, a parte de cima, você vai dobrar desta forma, tá? Então, a parte de baixo, você vai moldar assim. E a parte de cima, desse jeito aqui, ó. Então, não vai encher muito, não, tá? Pra ela ficar com esse formato. Aqui, você vai desenhar os pontos... Vai bordar, né? O pezinho. Fazer seis diminuições e encher, tá? Então, aí, já temos as patinhas prontas. Você faz quatro patinhas iguais. Arremata e guarda. Esse aqui é o pescoço, gente. O pescocinho, ele é opcional. Mas eu sempre gosto de colocar. Eu fiz dezesseis correntinhas. Fiz a primeira carreira com dezesseis pontos baixos. E a segunda, também, com dezesseis pontos baixos. E arrematei, deixando um pedacinho pra costurar. Ele fica assim com esse formato. É o pescocinho, tá? Então, a gente já tem também patinhas e pescoço pronto. Agora, vamos fazer a orelha. A orelha, eu tô usando aqui uma outra cor, tá? É a linha Anne, na cor castanho, clarinha, né? Mas você pode usar aí a cor que você quiser, tá? Todos são linha Anne, tá? Aqui eu posso usar, eu tô usando, na verdade, nessa cor a Camilla Fashion 368. Não é nem a Anne, mas o tex é bem parecido. Então, eu tô fazendo aqui com a Camilla Fashion, tá? Então, vamos começar a orelhinha com o anel mágico com seis pontinhos, tá bom? Então, a orelhinha do acerola começa com o anel mágico de seis pontos. Você pode usar a linha Anne e a linha Camilla Fashion, ela tem o tex muito parecido. Então, a gente pode usar as duas, porque não dá muita diferença, tá bem? Na minha carreira de número dois da orelha, eu vou fazer seis aumentos. Primeira carreira, seis pontos baixos no anel mágico. E a segunda, seis aumentos. Na minha terceira carreira, eu já vou fazer um ponto e um aumento por toda a volta, tá? Então, a primeira carreira com seis, a segunda com doze e a terceira com dezoito. Que é aquele início, né? Normal de amigurumi que a gente sempre faz. Então, um ponto e um aumento aqui na carreira três, que vai dar um total de dezoito pontos na minha carreira três. Tá? Então, tô terminando aqui, carreira três. E aí, a gente já parte pra carreira de número quatro. Lembrando que esse é o cãozinho acerola, tá? Qualquer dúvida, é só me perguntar. Então, vamos lá. Carreira quatro, eu vou fazer cinco pontos e um aumento. Então, cinco pontinhos e um aumento por toda a volta. Cinco pontos e um aumento por toda a volta. Cinco pontos e um aumento por toda a volta. Na verdade, aqui são três vezes. Que vai me dar um total de vinte e um pontos nessa minha carreira de número quatro. Tá? Então, a gente tá fazendo aqui vinte e um pontinhos na minha carreira quatro. E aí, eu vou fazer a minha carreira cinco, seis e sete, também com vinte e um pontos, tá? Então, até a minha carreira sete, eu vou fazer com vinte e um pontos. Com a mesma pontuação, ponto sobre ponto. Mais três carreirinhas. Na carreira oito, eu vou fazer cinco pontos e uma diminuição por três vezes. Cinco pontos e uma diminuição por três vezes. Que eu volto pra pontuação final de dezoito pontos na minha carreira de número oito. Tá? Então, cinco pontos e uma diminuição por três vezes. Na minha carreira de número oito. Aí, eu termino a minha carreira oito com dezoito pontos. Aí, eu vou fazer a nove, dez, onze e doze. Todas elas com dezoito pontinhos, tá? Então, eu vou subir aqui, ponto sobre ponto, até a minha carreira doze com dezoito pontos. Na minha carreira treze, eu já vou fazer quatro pontos e uma diminuição. Quatro pontos. Um. Dois. Três. Quatro pontos e uma diminuição. Eu vou fazer isso por três vezes. Que vai me dar um total de quinze pontos. E aí, eu vou fazer a carreira quatorze e quinze, também, com quinze pontos. Na minha carreira dezesseis, eu já vou fazer três pontos e uma diminuição. Então, veja que eu tô diminuindo, né? E a pontuação pra dar aquela afinadinha lá no final da orelhinha. Então, ó, três pontos e uma diminuição. Eu vou fazer essa sequência por três vezes. Que vai me dar um total de doze pontinhos na minha carreira de número dezesseis. E aí, eu vou fazer a dezessete também com doze pontos, tá? Então, a carreira dezesseis vai ficar com doze pontos. E a minha carreira dezessete, também vou fazer com doze pontinhos, tá? Então, dezesseis a dezessete também com doze pontos. E depois que eu fizer a dezessete, na minha carreira dezoito, eu vou dobrar o meio e vou costurar juntinho. Então, deixa eu terminar aqui a carreira dezessete com doze pontinhos, ponto sobre ponto, né? Que a gente já tá terminando a orelha. É bem rapidinho. Então, a gente já fez patinhas, já fizemos o pescoço. E agora, estamos fazendo aqui a orelha. Tá? Então, ó, a orelhinha. Então, fiz aqui doze pontos. Agora, na minha carreira dezoito, eu vou dobrar o meio, não vou encher não, tá? Vou dobrar o meio. E vou fechar com seis pontos. Passando assim, ó, de um lado pro outro. Um pontinho, pegando, ó, dois pontinhos, dois pontinhos. Três. Quatro. Cinco. Seis pontinhos. E agora, eu arremato, deixo um fio aqui pra costurar depois na cabeça do cachorrinho. Tá? Então, a minha orelha já está pronta. Ó, prontinha. Então, já tenho duas orelhinhas. Já tenho também aqui as quatro patinhas, o pescocinho, tá? Tudo certinho. E agora, vamos fazer o rabinho. O rabinho do acerola. Pro rabinho, eu vou começar aqui com essa cor mais castanha, né? E depois a gente vai trocar, tá? Vai trocar a cor. Então, eu tô fazendo aqui seis pontinhos no anel mágico. Minha carreira um. Minha carreira um. Na minha carreira dois, eu vou fazer um aumento e cinco pontos, tá? Então, ó, um aumento e uma sequência de mais cinco pontinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, minha carreira dois vai ficar com sete pontos. Na minha carreira três, eu já vou fazer um aumento e mais seis pontos. E aí, eu vou ficar com oito pontinhos na minha carreira de número três do rabinho. Tá? Oito pontinhos. E aí, nesse momento, eu vou trocar a cor. Ó, deixa eu virar aqui. Já tá com a pontinha, né? Do rabinho. Eu vou trocar a cor. E aí, pra trocar a cor, como é que a gente faz? Eu corto aqui a linha. Tá? E aí, eu vou pegar no próximo pontinho a linha branca. Tá? Não precisa ser aquela troca invisível. Mas, se você quiser fazer a invisível, também serve. Tá? Eu puxei aí, ó, o último pontinho. Pra branca. E aí, a gente vai fazer a carreira de número quatro com oito pontinhos, exatamente, ponto sobre ponto, igual a carreira três. Tá? Então, minha carreira quatro, eu já uso a linha branca. Ponto sobre ponto. Tô prendendo aqui pra esconder, né? A linha de baixo. Então, a linha, é a carreira quatro, ponto sobre ponto, oito pontinhos. Então, a gente tá fazendo todas as partes pequenininhas, né? E aí, depois, no próximo vídeo, eu vou fazer pra vocês o corpo e a cabeça do acerola. Tá? Então, nesse primeiro vídeo, todas as partes pequenas. E no segundo, as duas partes maiores, tá bom? Então, já fiz aqui oito pontos. Agora, na minha carreira de número cinco, eu vou fazer um aumento e sete pontinhos. Então, ó, um aumento. E mais sete pontos. E aí, eu fico na minha carreira cinco, com nove pontinhos. Nove pontos. Tá? Na minha carreira de número seis, eu vou fazer ponto sobre ponto, a mesma pontuação. Nove pontinhos. Exatamente igual a carreira sete, também. Nove pontinhos. Então, a carreira cinco, seis e sete, com a mesma pontuação, com nove pontos, tá? Então, tô terminando aqui. E no final, vou deixar um pedacinho de linha pra depois costurar o rabinho no acerola, tá? Então, vou cortar aqui. E vou deixar linha pra costurar, tá bom? Então, ó, fizemos aqui até a carreirinha três de uma cor. Dá quatro em diante com outra cor, mas é opcional. Você pode fazer o seu cachorrinho com o rabinho todo da mesma cor, tá? Ou até mesmo trocar, né? Fazer duas ou três cores no rabinho também, tá bom? O importante é seguir a pontuação direitinho. Então, ó, fiz aqui até a carreira de número sete. Tem o meu rabinho, esse aqui a gente enche muito pouquinho. Então, já temos as orelhas, o rabinho, né? Com duas cores. Uma patinha, que eu coloquei da mesma cor das orelhas. Três patinhas branquinhas. E o pescocinho. Esse detalhe aqui, eu tô fazendo com a Anne Craft. Que é só pra dar um detalhe diferente, de cor diferente, tá? Mas você pode usar a linha preta. Ou até a linha da mesma cor, ok? Então, assim, já temos a primeira parte do acerola. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Qualquer dúvida, é só perguntar. Não esqueça de deixar seu like aí, tá bom? Um beijo, gente. E se não é inscrito, se inscreva. E sabe, né? Todas as novidades aqui no Fazendo Arte com Liz Labre.